Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje estou com o iPhone 14 Pro Max aqui porque nós vamos testar uma capa diferente, vamos testar essa capa aqui da marca Rink Vale lembrar que eu nunca testei produtos dessa marca, então vem comigo e bora conhecermos juntos ela Na parte de trás já informa que é feito na Coreia e que mais 60 milhões de pessoas já usam produtos Rink E aqui na frente fala que o pacote é ecológico, bonito não? Mas o mais interessante é isso aqui meus amigos, diz aqui que não marca os dedos Será que é verdade? Vamos descobrir usando o iPhone 14 Pro Max com essa capa Para abrir o pacote é só puxar aqui, inclusive tem a dica desse lado, então vamos lá 1, 2, 3 e... Opendo o saco, vamos ver o que mais temos aqui, a capa está aí E aqui nós temos um tutorial inclusive com imagens de como instalar, de como colocar no iPhone Na verdade ali nós temos um tutorial de como remover essa película aqui de proteção da capa Vamos ler com cuidado Acabei de perceber que a película é dos dois lados, temos uma película lá de dentro e uma do lado de fora Então vamos remover aqui a película do lado de fora, olha só É bem fácil, é só remover E olha só que interessante, quando estava com a película parecia que ela era brilhosa Mas não, ela é fosca, olha só que bonita, por isso que não marca os dedos, olha, é fosca Gostei, acho mais bonito quando é fosco Aqui pronto, tirei do lado de fora, agora vamos para o lado de dentro Vamos ver como é que a gente vai fazer Porque do lado de dentro, fica mais difícil pegar as beiradinhas Jesus, estamos aí na luta Foi, gurizada Vai dar para tirar a película, olha só Puxei aqui por esse canto, olha Tem uma, aqui tem uma salienciazinha ali por dentro Que você consegue colocar o dedo E agora é só puxar E aí está a nossa super poderosa película Agora vamos ver ela em detalhes Então aqui a parte de dentro, ela é brilhosa Inclusive, dá uma sensação boa Acredito que seja para não arranhar Então por isso que ela é bem lisa aqui dentro Já do lado de fora, ela é toda fosca E desliza um pouquinho Até tem que ver se na hora de pegar o iPhone não vai deslizar Vou fazer esse teste Na lateral, ela é brilhosa também Mas não marca os dedos, pelo que eu estou vendo Não marca os dedos na lateral Temos aqui o logo da marca, o Rink Tá bom? Aqui para botar a cordinha Se você quiser, eu nunca coloco Mas se quiser pode Botão para ligar Aqui em cima temos absolutamente nada Aqui nessa lateral temos ali a entrada para o botão Para a chavinha do mudo e tudo mais Aqui botões de volume Aqui mais uma parte C para você botar a cordinha se quiser E aqui as saídas de alto-falante, microfone E também a entrada light do iPhone 14 Pro Max Vou dar uma entortada aqui Na parte de trás ela é mais rígida E aqui ela é bem macia E um detalhe interessante é que enquanto aqui eu achei bem escorregadio Aqui nas laterais, na parte de cima Ela tem um grip muito bom Ela gruda na mão Então não vai deslizar não Vamos então pegar o iPhone 14 Pro Max Vamos colocar na capa Olha só Agora vamos fazer isso aqui E pronto, está colocada O iPhone ficou muito bonito Até porque dá para ver a cor do iPhone Isso é bem legal A lateral também mostra a cor do iPhone Olha só 100% transparente Enquanto aqui é fosco Ele não é 100% transparente aqui Mas tem uma transparência bem forte A parte das entradas e alto-falante Microfone estão bem centralizadas De extrema qualidade O módulo de câmeras a mesma coisa Inclusive tem o degrauzinho padrão ali Para proteger as lentes Quando você colocar em uma superfície Não vai ficar batendo as lentes da câmera na superfície Então tem essa proteção ali O botão aqui de ligar e desligar Também é bem centralizado Bem no lugar certo Botão de volume a mesma coisa A chavinha aqui também Tudo de ótima qualidade Bem centralizado Nas laterais aqui da capa Ela tem uma espécie de bolsa de ar Para amortecer impactos Tanto aqui na parte de cima Quanto na parte de baixo também Olha só Tem uma bolsinha de ar ali Para amortecer o impacto Quanto essa bolsa de ar vai amortecer de impacto Eu não sei Mas acredito que vai amortecer alguma coisa assim E além da bolsa de ar Acabei de observar que aqui Nós temos também Uma parte maior para trás Tanto para trás como para frente Ela vem reta Aí cresce aqui E aqui a mesma coisa Então se o iPhone cair assim Ou assim Ela vai proteger também E olha só Aqui ela é mais rente na tela Tem também um degrauzinho da tela Vai proteger a tela Mas é um degrau mais sutil Porém na parte de trás Olha só como o degrau cresce Fica bem maior aqui Na parte de trás E também na parte de cima Então se você olhar assim Dá para ver que vem reto E depois dá uma leve subida Então para proteger ainda mais A tela do seu iPhone Eu estou testando essa capa Hoje aqui no iPhone 14 Pro Max Porém tem para vários modelos de iPhone Então eu vou deixar o link aqui na descrição Dessa aqui para o iPhone 14 Pro Max E para outros modelos de iPhone também A pegada dela é muito boa A parte de trás escorrega um pouquinho mais Porém pegando normalmente Não vai escorregar Porque a lateral Ela gruda na mão Isso eu achei bem positivo O alto-falante ali Ele fica aberto Então ela tem o recorte também Muito bem feito ali Para a parte do alto-falante E o uso do iPhone Fica muito bom com essa capa Eu gostei bastante É uma capa com tamanho legal Ela não é nem daquelas super grossas Nem super finas Que não vai proteger nada Então ela tem uma proteção boa Mas não deixa o uso do iPhone desconfortável É a primeira vez que eu testo um produto dessa marca Mas olha Gostei bastante E o fato de não marcar os dedos É muito bom Porque me incomoda Não sei se incomoda você Mas me incomoda muito marcar os dedos E não marca nem aqui Nem aqui na lateral Pelo menos aqui nesse meu teste prévio Aqui nessas primeiras impressões Não marcou nem um dedo Em nenhuma parte da capa Eu achei que talvez aqui não fosse marcar Mas aqui fosse Mas não Não marcou também na lateral Olha só Perfeita Então meus amigos Essa capa da marca Rink Está aprovadíssima Se vocês quiserem que eu faça um vídeo opinativo Depois de alguns dias Barra semanas usando ela Deixa aqui nos comentários Que eu venho e gravo pra vocês Mas já de cara posso dizer que ela me surpreendeu Está aprovada Gostei muito Ah E eu gostei também bastante Do cuidado da marca De mandar a capa com película Tanto na parte de fora Como na parte de dentro Assim ela chega 100% Pro cliente Sem nenhum risco Em perfeitas condições Então Nota 10 Bom eu sou o Edu Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui